A providora Zuzinha Maria Ferreira Gomes, atualmente são nem, relaciona o desentendimento entre membro PNTL ou a junta PDHZ, o dia saile formal, também a junta refere à quarentena em Hotel Vila Verde sem respeito às regras, não estabelece o nome. Zuzinha Maria informa a presença PDHZ é fato em quarentena em Hotel Vila Verde, ato verifica a informação no queixa de PDHZ, Simo Russe, Cidadão Balom e a quarentena. A presença PDHZ lamenta a atitude do membro que ocorre no PNTL, que é o serviço e o treino no momento. A presença PDHZ é fato verifica a informação no queixa de PDHZ e também tem a segurança do serviço, o serviço e o serviço e o serviço e o serviço e a gente tem que ter a recuperação e comunicação no dia para a lei. Se a lei não for a lei, não é que a lei não for a lei, não é que ela merece atrasar. Estamos pedindo a instituição e o estado. Não há informação no dia de dia. A providora e a junta estão obrigada a respeito às regras, nem a informação falsa. Informação no dia. Sabe, é verdade. O que a gente quer dizer é que já, ela se chama o telefone de umhara como o pessoal relevante, incluindo a minha e o superior. Uma gente quer dizer que ela está na instituição , mas é o mandato para que a violação do direito fundamental, não verificamos a verificação. E o que acontece é que o telefone é o cidadão de Timor-Ouang, nós temos direito a todos os serviços que pedem a razão para a instituição independente, que é garantido a Constituição, que é o serviço. Também não é o que é o bar. Ela cumpre, regras nebe estabelece e a quarentena. A gente não tem o desentimento, mas foi presença, a estrutura toma, foi a solução, mas o problema mesmo acontece e a garantia fila-ferra. A gente não tem o momento de queda resolvido, mas hoje não tem a referência para a Itavoto, mas não tem o que cumprir a fata e ter regras de garantia. A gente não tem o desentimento. Enquanto o desentendimento entre o membro penitido na Junta Provedora de Direitos Humanos acontece, então, se a fulana foi a Junta Provedora de Direitos Humanos, sim o contato se pessoal balou em quarentena. Não é a Junta referente ou queira-se a fata em quarentena, mas pela Rússia licença a parte de segurança, não é destacado. Além de nem durante a implementação em estado de emergência, Provedoria de Direitos Humanos, não justiça, resiste a caso de violação, Direitos Humanos, Ramutu Khat, relaciona a implementação em estado de emergência. Medidas, execução, ter decreto-governo, número tolo, barari-hum rua, rua nulo. Equipa cobertura, DEMEN. DEMEN. Questão. DEMEN. TEMEN. Obrigado.